O que é o Projeto de Adeco Agro? Estamos muito felizes de ver nossos sonhos se materializar aqui. E isso é só possível por a ajuda de todos vocês. Assim que, mais uma vez, obrigado. E gostaria de agradecer especialmente a nosso chico de Azucariotano. Todos vocês que estão aqui e todos os que ainda não estão porque estão trabalhando. Assim que, gostaria de agradecer a todos os empregados de Chile, de Adeco Agro, de Azucariotano. E especialmente a Marcelo, seu líder. E eu deixo agora eles com vocês. Quero dizer que estamos muito felizes, muito felizes com o que está acontecendo aqui em Viñema. Com a transformação que você vê e com graças a Cana de Azucariotano. Assim que, obrigado a todos vocês. Só dizer isso. Obrigado a todo o suporte de vocês aqui. Por que em Viñema e Mato Grosso do Sul? Como que está sendo avaliada essa questão aqui da usina aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil? Já que vocês têm em toda parte do mundo. Porque realmente gostamos muito das condições naturais, combinado com um bom suporte das autoridades, com um bom suporte das pessoas que moram aqui, com bons times que estamos formando aqui. Assim que, com as equipes que estamos formando aqui, achamos que dá para fazer muita coisa aqui na região. Assim que, obrigado a vocês. Obrigado.